Família é tudo, últimos capítulos. Electra tinha o plano perfeito pra desmascarar Jéssica, mas não imaginou que a rival tenha um cúmplice. Jéssica, é a Electra que tá aí, tá? O Luke e o Murilo estão aqui fora e já estão rendidos. Hoje. Poxa, você passou esse tempo todo suspeitando de mim? Ela tá aberta. Resumo do capítulo 168, que irá ao ar na terça-feira, dia 17 de setembro. Jéssica confronta a Electra. Os capangas de Rãs rendem Luca e Murilo. Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Bayara. Lupita se mobiliza com a proximidade de culto. Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar a Electra. O Bayara se declara para Leda. Frida, Catarina, janta com Edgar no restaurante da galeria. Jéssica confessa seus crimes para a Electra e acaba presa. Dulce avisa que Tom ainda corre risco de morte. Lupita conversa com Júpiter. E, gente, o que será que vai acontecer no capítulo de hoje? A Jéssica finalmente vai ser presa, né? Será que agora sim a Electra vai ter um pouquinho de paz? Não sei vocês. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela Família Tudo, que eu quero mais saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, gente? Se vocês gostam dos nossos vídeos, gostam do nosso canal, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, muito simples e o melhor de tudo é de graça. Então, se inscreva, comentem bastante, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal chegue às metas de 10 mil, 40, 80 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!